Você menina foi o amor primeiro Eu me despertei de uma canção Que adormeceu no coração E hoje vem o amor chegar O amor cantar Eu vi o amor chegar Na voz do céu Olha Olha, criança Inspiração Primeiro amor Menina flor Olha, criança Inspiração Primeiro amor Menina flor Aaaaaah Aaaaaah Ouvi o amor chegar Na voz do seu olhar Olha, criança Inspiração Primeiro amor Menina flor Olha, criança Inspiração Primeiro amor Menina flor Primeiro amor Primeiro amor Legenda Adriana Zanotto